A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico não deixou passar em branco os 10 anos da falência do Lehman Brothers. A queda do banco desencadeou uma crise que abalou os pilares do sistema financeiro mundial e a OCDE tentou perceber os impactos que teve. As nossas abordagens não anteciparam a crise, como isso causaria uma recessão económica, como a dor dessa recessão iria provocar uma crise social e política, e como essa crise social e política resultaria em desigualdades crescentes, numa erosão massiva da confiança, uma erosão da credibilidade das instituições e num populismo crescente. O francês Jean-Claude Richer era o homem que na altura liderava o Banco Central Europeu e para ele o endividamento excessivo das maiores economias mundiais tornaram o sistema financeiro vulnerável. Uma fragilidade que para Richer ainda se mantém porque as correções feitas pelos países com as economias mais fortes estão a ser anuladas pelo endividamento das economias emergentes. Estamos num mundo muito perigoso. Pensar que já resolvemos os problemas seria totalmente errado. E temos que, ao nível da comunidade internacional, estar cientes do facto de que existe o dever coletivo de recuperar o controle desta balança global que continua a pender de forma normal. O atual presidente do Banco Central Europeu, o italiano Mário Draghi, também concorda que as dívidas a nível mundial estão a aumentar e deixa o aviso. Caso surja uma nova crise, os países demasiado endividados estão de mãos atadas.